Boa tarde galera, a parada é o seguinte, como o Tio Durão tá dodói, não tá podendo falar demais, a garganta tá uma beleza, tá tudo zoado, então hoje a gente vai fazer um videozinho diferente. Vamos até o Alphaville lá no curso, curso da igreja pá, e eu vou levar vocês assistindo aí de uma visão diferenciada. Então, curte aí. Tio Durão 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 Vamos lá. 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 Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado aí de um vídeo diferente. Enfim, chegamos. Vamos estudar. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.